No começo eu entendia E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Eu tenho ciúme demais de vocês, viu? E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra E se liga aí galerinha do Youtube Se você quer contratar a Cia Daniel Saboia para o seu evento Os nossos contatos estão aparecendo agora na tela Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal E para assistir o nosso tutorial passo a passo O link está na descrição do vídeo Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Tá bom que eu aceitei